Então, eu quero convidar para esta plataforma a Nicole Cagliari! Nós estamos falando de peso... Uau! Peso, Mosca, 57 e 100! E agora, a sua adversária, Daniela Antonelli! Vocês queriam outubro rosa? O rosa é de sangue! E agora, a sua adversária, Daniela Antonelli! E aí, FBS! E aí! Ha-ha! Obrigado! Tchau! E toma ali outubro rosa! É isso aí, gente! Esse foi o Kart Gêmeo!